Colégio Projeção, 40 anos, educação para sempre. Taguatinga, Guará, Sobradinho, matrículas abertas. Temporal acompanhado de ventos fortes causa destruição em Samambaia. Olha lá, gente, olha lá. Eita, a terra, olha aqui. Está explodindo tudo, gente. Mais de mil casas foram danificadas pela tempestade. Árvores caíram, carros foram destruídos. A chuva também arrastou barracas no acampamento na esplanada dos ministérios. Uma mulher ficou ferida. No UDFBB você também vai ver um servidor do Itamaraty é assassinado dentro de casa na Asa Sul. O suspeito do crime é um garoto de programa. Na Asa Norte, o motorista bate o carro e se recusa a fazer o teste do bafômetro. Só estou com medo que eu não vou mais cedo, entendeu? Eu não vou muito a toa. A justiça absorve a deputada Liliane Roriz da...